Aqui ó, Itaipava R$1,69 Itaipava R$1,69 Tem que pegar, tem que pegar mesmo Tá barato, pega muito cliente Black Friday, enche o carrinho Olha aí ó, Itaipava R$1,69 É a promoção especial R$1,69 A lata R$350 Pra você comprar na Black Friday É só que nem o nosso cliente tá aqui fazendo Comprando a promoção, tá boa Cliente, você tá gostando aí, tá barato? Mais ou menos Mas essa aí é Itaipava, lata R$350 R$1,69 Nas paredes? E aqui no Japão, encontra aqui Olha, tu vai pegar tudo isso Vai beber tudo isso Eita, foi mal, desculpa O cliente tá levando pra casa Itaipava Ele falou que barato só nas paredes Mas aqui no Japão tem Olha aí ó, encheu o carrinho de Itaipava Meu Deus do céu Agora atenção, atenção Quem comprar papel higiênico Fofopel vai pagar somente R$24,90 Ele falou que barato Que barato Que barato